O Botafogo está próximo de profissionalizar o zagueiro chinês Macheng, de 18 anos, que há três temporadas participa do programa de intercâmbio Botafogo Academy, desenvolvido pelo tricolor no centro de treinamentos Manuel Leão. A ideia inicial do Pantera era inscrever o zagueiro, chamado dentro do projeto como Gattuso, no Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado. Mas a presença do atleta foi impossibilitada devido às novas regulamentações da FIFA, que proíbem que jogadores jovens possam disputar campeonatos de base oficiais por clubes de países que não sejam aqueles de seu nascimento ou cidadania. Agora, o Pantera espera que a profissionalização do atleta, assim como o visto de trabalho no Brasil, saia a tempo do atleta ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano, cujas inscrições terminam no próximo dia 23 de setembro. Acompanhado de dirigentes botafoguenses, Macheng está na China, para reunir a documentação necessária para a sua profissionalização e visto de trabalho. Se tudo correr bem, Gattuso assinará um contrato de dois anos com o tricolor. Gattuso assinará um contrato de dois anos com o tricolor.